Hoje você vai aprender como legendar vídeos automaticamente pelo celular. Eu vou te ensinar como legendar o seu conteúdo inteiro sem precisar escrever nenhuma legenda. Quer saber como fazer essa façanha? Então assista esse vídeo aqui até o final que eu vou te ensinar. Hoje em dia várias pessoas costumam usar o Instagram, o TikTok, o Reels sem o áudio ligado porque geralmente elas podem estar em algum lugar que não podem ouvir som ou elas têm problemas auditivos e não podem estar ouvindo o seu áudio. Então colocar a legenda nessa rede social é muito útil para os seus conteúdos gerar mais engajamento e seguidores. E o aplicativo que faz isso automaticamente para você é o CapCut que é um editor de vídeo que surgiu há pouco tempo que é dos mesmos criadores do TikTok e está servindo para fazer bastante coisa bacana pelo celular. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a usar ele e ainda personalizar o estilo do seu texto. E já vai deixando o seu like aqui embaixo porque ajuda demais o nosso canal a crescer e eu estou precisando muito da sua ajuda para crescer aqui no YouTube. Então se você puder, já vai deixando o seu like aqui embaixo que agora a gente vai para a tela do meu celular para eu te ensinar a usar essa função. Beleza? Então bora para o vídeo. E esse aqui é o aplicativo que vamos usar. Ele se chama CapCut e eu vou entrar nele aqui para te mostrar como é que funciona. Vou entrar nele e aqui você vai iniciar um novo projeto de vídeo. Você vai abrir o vídeo que você quer legendar. Aí você clica em novo projeto e aqui você vai escolher o vídeo que você quer legendar. Eu vou clicar no vídeo que eu separei aqui. Você pode previsualizar. Depois você clica em adicionar que você já vem aqui para a tela de edição dele. Esse aqui é o vídeo. E ele está com uma voz, só que ele não está saindo agora, mas é meu vídeo passado. Se você quiser ver, é só assistir no canal aí. E agora eu vou legendar tudo o que está sendo falado aqui nele. E como é que funciona essa legenda. É bem simples. Você vai na opção texto aqui. E aqui na opção texto vai aparecer a opção de você adicionar um texto. Adicionar um modelo de texto. E aqui é essa opção, legendas automáticas. O que isso aqui vai fazer? Vai legendar o seu vídeo automaticamente detectando a sua fala. Se liga só, eu vou clicar nela. Aqui você vai colocar em som original. E aqui embaixo você vai selecionar o idioma. Aqui está em inglês. Aí você vai procurar o idioma que você quer colocar a legenda no vídeo. No caso, o meu vídeo está em português. Aí eu escolho português aqui. Depois disso, você vai clicar em continuar. Que ele vai detectar a legenda. E em seguida vai aparecer todas aqui embaixo. Já junta com o seu vídeo, sincronizada com a fala. Olha só, apareceu aqui todas as legendas. De acordo, seguindo o que eu falei lá no meu vídeo. Olha só essa aqui. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal APK Display. E como você pode ver, ele não falou o nome do meu canal. Ele falou o aplicativo APK Display. Caso tenha algum erro na legenda do seu vídeo, raramente vai ter. Você pode também estar editando. É só clicar nessa legenda e clicar em edição. Clicar aqui em edição em lote. Aí você vai clicar colocando o negócio certo. Olha só. Aí eu vou colocar o nome certo aqui do meu canal. Pronto. E de resto aqui, ele não errou em nada. O aplicativo traduziu tudo certinho. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um vídeo com foto, sincronizado com a música, pelo celular, usando o aplicativo CapFood. E pra isso você não vai precisar nem editar o vídeo, porque eu vou te ensinar a fazer isso aqui com poucos cliques. E você não precisa deixar a tua legenda sem graça do jeito que tá aqui. Clicando em uma legenda, você pode estar editando todas ao mesmo tempo, colocando no estilo que você quer nela. Se eu clicar nessa primeira aqui e colocar um estilo próprio, se eu criar um, alterando a cor do texto aqui, alterando o tamanho do texto também, todos eles vão estar ao mesmo tempo sendo editados. Olha só. Se eu editar um, eu estaria editando todos os outros. Eu deixei meu torto aqui sem querer. E aqui em estilo, você pode estar colocando uma fonte de sua preferência e uma cor de sua preferência também. Aqui tem alguns modelos de cores já, mas você pode escolher uma cor que você quiser aqui embaixo. Aí você também pode estar personalizando as sombras do texto. Pode colocar um plano de fundo, olha só. Pode colocar um fundo no texto. Pode fazer várias coisas por essa opção. E outra coisa que você pode fazer é colocar ele num balãozinho, a legenda. Aqui em balão, você vê vários modelos legais para colocar a sua legenda. E você pode escolher um de acordo com a sua preferência. Fica meio esquisito alguns que tomou você escolher bem. Mas de qualquer forma, a sua legenda fica desse jeito aqui. O CapCut é cheio dessas opções. E você pode estar brincando com elas aqui para ver o que se encaixa melhor no que você quer fazer. Beleza? Então eu vou colocar uma legenda normal aqui. E depois que você faz a sua legenda certinho aí, já verificou se traduziu tudo certinho, o que você vai fazer? Você vai salvar o seu vídeo clicando aqui em salvar. É, depois que você legendar o seu vídeo aí certinho, você vai salvar o vídeo clicando nessa opção aqui em cima. Aí ele vai exportar na qualidade que você selecionou aqui em cima. 1080p e tem 720p com a 180. 1080p é a melhor qualidade. Você clica em salvar, porque ele já vai estar exportando para a sua galeria de celular e você vai ter seu vídeo com a legenda tranquila. Beleza? E esse aí foi o tutorial. E se você quiser assistir mais vídeos onde eu ensino coisas sobre o CapCut, eu vou deixar um card aqui em cima para você aprender várias coisas bacanas que esse aplicativo faz. Aqui nesse vídeo eu só te ensinei a legendar um vídeo. Olha aqui nesse lado, né? É desse lado, né? É, depois eu dou uma virada aí, se der. E se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho